Agora toda terça-feira em São Paulo, na Rua Augusta, pertinho do metrô, você vai encontrar Vitor Camejo, Rominho Braga e Osmar Campbell fazendo um show de comédia stand-up, interação com plateia e o quadro Comentando Histórias, que tem milhões de acessos na internet. Tudo isso no Clube Barbixas. Vem assistir ao vivo o grupo Em Pé na Rede, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Ingressos em empenarrede.com.br Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camejo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Osmar Campbell. Nós somos o Em Pé na Rede, hoje, Comentando Histórias com Pedro Lemos. Pedro. Pedro Lemos. Lemos. Aqui no Em Pé na Rede. Pela primeira vez. Grande Pedro Lemos. Como vai, Pedro Lemos? Estou ótimo. Você está ótimo, Pedro Lemos? Excelente. Que bom, Pedro Lemos. Pedro sempre tem essa energia, tá, galera? É natural dele. Sim. Mas ele é muito legal. A alma da festa. Ele é. Ele é tipo um professor de história. Sempre divertido e animado. Caralho, brincadeira. Seja bem-vindo, Comentando Histórias, Pedro. Muito obrigado. Estou muito feliz. Muito feliz em nós estamos também. Muito. Cara, eu adoro o Pedro. Eu gosto demais dele, vai. Você pode ficar à vontade de começar essa história. Essa plateia é maravilhosa. aqui em Porto Alegre. Yes. E aí? Nossa. Eu adorei que o Osmar tenta dar sotaque. Porto Alegre. Porto Alegre. Peço desculpa, viu, gente? Desculpa, gente. Pode ser ofensivo. Eu não sou de Porto Alegre. Eu sou de Curitiba. Ninguém. Não quero que eleva a reação. Curitiba. Porque essa é a reação típica do Curitiba no México. Se eu fizesse isso em Curitiba, ia ter essa reação. Curitiba. E aí, Curitiba. Sim. E lá em Curitiba, é história de quando eu estava na faculdade, fiz faculdade de jornalismo lá. E nessa faculdade, eu tinha um estúdio de rádio na faculdade e eu tinha um programa de rádio durante a faculdade. O nome do programa era Programa de Rádio. Bom. É porque não tinha curso de publicidade lá, né? É. Era jornalismo. Jornalismo, pô. Aqui é sério falar o que é. E, assim, programa que a gente fazia só pra pegar horas complementares e... É tipo aquele jornal que tem em Portugal que chama Jornal de Notícias. É isso. Tem realmente jornal em Portugal que chama Jornal de Notícias. É isso, pô. E pra mim o slogan é Jornal de Notícias. O seu Jornal de Notícias. Aqui teremos notícias. É muito bom. É tudo muito literal, assim. E o programa, ele nem explicou o que que era. Não era nada, basicamente. Acho que o nome já diz. Não era nada. Ele fazia programa, né? Programa de rádio. A gente lia carta de ouvinte, só que de outros lugares, não do nosso programa. Vocês ouviam... Vamos ouvir agora. Vamos ler a carta do ouvinte do Pânico, gente. Vamos lá. Vocês ouviam outros programas e o que acontecia lá, vocês repetiam. Isso aqui mandou um recado pro Drauzio Varela. Vamos aqui tentar responder, né? Como é que... Tomara que ele ouça a gente, mas pra gente a resposta. Tinha um site de uma rádio lá de Curitiba, chama Massa FM, que é do Ratinho, inclusive, a rádio. Do Ratinho. E era só sertanejo que tocava e tinha um quadro de um programa lá que falava sobre relacionamentos e conselhos amorosos. Então, eles mandavam no site e a gente abriu o site e ficava lendo e a gente resolvia os problemas das pessoas. Que as pessoas não mandaram pra vocês. Você vê? Esses ouvintes nem ouviam vocês, então vocês estavam falando pra ninguém. Muito bom. Mas tu vê a linha de produção, né? Porque o conselho amoroso estava lá, ele resolvia, as pessoas se encontravam, depois faziam o DNA no Ratinho. Que era o dono de coisa. É uma cadeia. É que às vezes o problema seu também é o problema do amiguinho, entendeu? É, com certeza. É verdade, é verdade. E daí, enfim, fazia o programa e eu saí de casa, ia pra faculdade, passava a tarde na faculdade e à noite, sempre era terça-feira esse programa, à noite eu tinha show. Então eu ficava o dia inteiro fora de casa. Bom. E daí, esse dia em específico, estava o meu amigo comediante Tiago Souza, lá de Curitiba também, fazendo o programa comigo. Tiago Souza. Não é isso? Zero fãs. Zero fãs. E esse dia... É porque só os curitibanos que se manifestaram, é pra vocês não ouvirem. Verdade. E esse dia eu comi um salgado de frango na faculdade. Caralho, do nada virou... Calma. Programa de rádio, ratinho, amorosos. E aí, o que acontece? Nada a ver. Eu comi um salgado de frango. Vou indicar pra vocês. Se vocês usarem a hashtag PedroLemos10, vocês têm 10% de desconto no salgado de frango. Só mesmo fazer uma propaganda aqui. Qual que era a faculdade lá que você falou? É a Universidade Positivo. Universidade Positivo. Positivo. Isso. Dos notebooks. Ah. É a mesma marca. É a mesma do notebook? Mesma. Quem dava aula pra ele era o próprio notebook. Zero professores. E comi um salgado de frango. Perfeito. E fui... Tava gostoso? Tava ok. Tava ok. Tava ok. Nota de 1 a 10. 6,5. 6,5. Esse é o quê? 6,5 é tipo assim, ó, galera. É isso. Homem. O que faltava pra chegar no 10? Pesar um quilo. Frango. Só tinha massa porque era da rede massa. Droga! Eu digo isso porque tinha um salgado lá que era a 10, que era um salgado de carne com cheddar. Foda. Só que ele era dois reais mais caro. Pô, aí tu me quebra, né? Aí pro estudante de rádio, porra, aí não dá. Era difícil. E o nome desse salgado era jacaré. Sem nenhum motivo aparente. Ah, quem faz é o jacaré, pô. Que trabalha aqui na cozinha. E o de frango era Márcio. Era só o nome. Era os nomes caras. Não precisa os nomes, nada a ver. E daí, eu e o Thiago, a gente foi pra um shopping fazer a hora e esperar, né, o horário do show que ele ia fazer comigo também. E tu tava já com vício de radialista, já? O cara vai falar, vamos lá pro shopping, a gente vai lá porque são 3 e 5, não perde a hora. Vamos lá, você que tá aqui na rede massa, acompanhando a gente. Cara, é o relógio do Silvio Santos, né? Tu lembra disso que ele falava? Não. Também não. Eu lembro. Tu apertava o botão e isso que você não te falava a hora. Só o 3 horas. É isso, é o relógio. É o primeiro Waze, pô. É o primeiro Waze esse. O Waze nunca falou. Mas era bizarro porque... Com a voz. Primeiro Waze, pô. Primeiro Waze. O Raminho que vê o horário do Waze e acha que é o relógio do cara. Vire à direita. Ah, tá. Então, deve ser... 4. Eu tô preocupado com o Raminho também. É, tô te falando. Agora me preocupei. Esse moleque tá esquisito. Virar zumbi, vou dar um sorriso na cara aqui nesse vídeo. Sakura. E a gente foi de ônibus pro shopping. E eu... Desculpa, tu falou. É, Sakura? É, Sakura é porque... Achei que do nada tu falou um anime. Eu entendi também. Eu fiquei com a Sakura. Marca de shoyu do nada. Dragon Ball. Shoyu pra jogar aí do nada. Pra jogar na coxinha do shoyu. É, é doido, né? O quanto que a palavra Sakura ativou coisas diferentes, né? Eu lembrei do anime Sakura Card Cap porque tu pensou no shoyu, velho. Bom. Cada um na sua especialidade, né, Pedro? Sem problema nenhum. E a gente foi de ônibus pro shopping. E eu... Era um pouco longe, então a gente pegou, tipo, dois ônibus. E no primeiro ônibus eu comecei a sentir algo dentro de mim. Ih, lá é a... Tava grávida. E o pai era o Thiago. Mas eu senti o incômodo, mas eu fiquei na minha. Vai nascer um jacarezinho. Porque eu costumo, às vezes, quando eu fico muito tempo longe de casa, e eu tenho que segurar peido. Então vamos correr com a história aí, então. E meia hora de show já. Tá enchendo, galera. Tá enchendo. Começa a me dar um negócio. Mas eu tava na minha... Mas só peido em casa, é isso? Não, é que é chato peidar na rua. Na rua? É um mega lugar. Não. É o único lugar que dá pra peidar? Pô, o ar livre. Na casa do mendigo. Inclusive, quando tu tá de fonezinho aqui, ó. Tu só tirou, só pra ver se não vai sair barulho. Só pra fazer. E vou alto aqui, ó. Controle de decibéis. É que eu não consigo peidar em movimento. Já passou 10 da noite, não posso fazer barulho. É que respeitar. Cara, o cara é muito respeitador. É o peido cidadão. Tu não consegue... Tu não consegue andar e peidar? Assim, andar naturalmente e peidar, não. Naturalmente, não. Pato ele errada artificialmente. Tu é doido? Tinha um amigo meu que falou, eu sobe aqui na moto e fazer assim, ó. Tipo isso. Sobe aqui, sobe aqui. É isso. É tipo isso. O Thiago, o Grilo. Não, eu gosto do, porra, peido cidadão, Pedro. Maravilhoso, cara. Gostei. Eu tenho que andar assim, ai, dor na perna e trá. Eu tenho que fazer alguma coisa que... Muda meu andar, entendeu? Caralho, mas vai peidar ele, ele tá quase peidando. Porra, na frente do hospital. E aí, ele vai em outro canto. Então, entre faculdade, ônibus e shopping, eu não consegui peidar. Eu falei, bom... É que essa vida é um pesadelo, dô. Tu tava muito preocupado. Tem pessoas peidando agora, nesse momento. Agora, agora, claramente. As we speak. Eu sinto que... É porque eu acho que ele não tem o peido fraco. Não. Ah, é aquele bom, né? Barulhentíssimo. É mesmo? Imortal. Imortal pra caramba. E o que é imortal não morre no final, né, moleque? Esse que é o problema. E cheguei... Chegamos no shopping e o Thiago não tinha almoçado, ele foi comer e eu tava... Tinha comido salgado já. Então, eu já tava satisfeito, só que eu tava ali, né? E daí ele foi no McDonald's e pediu lá, ele falou, não, você não quer nada? Eu falei, não, eu tô de boa. Mas você não quer nada mesmo? Eu falei, não. Só precisa chegar em casa. Você tá com o cara que quer mais comida. Eu gosto que o Pedro é um cara muito elegante, velho. Só que, porra, o Pedro quebrou a elegância. Quebra. Ele é um cara elegante, só que ele falou, e o seu Pedro é barulhentíssimo. Muito. Demais. Uma explosão de megatons. E o Thiago comendo o lanche dele, bem tranquilo. E daí eu comecei a sentir o salgado de frango voltando. O frango não tava morto. O frango não tava. Pô, pô! Não, isso é... É... Pô, pô! É isso. Era a encenação de A Fuga das Galinhas. A Fuga das Galinhas, velho. É isso. Só que eu comecei a sentir... Eu falei, eu preciso tomar uma água, né? Pra afogar. Afogar o gancho. Afogar o gancho. Se o filho da puta não ia morrer, afogado. Porque eu tava, assim, suando frio. Ai, quando começa a suar, é foda. Suando pelos braços. Então eu tava triste, assim. E daí eu levantei pra procurar um lugar... Vendo o cara comer mech, assim. Ah, tá foda. A última coisa que tu quer ver com enjôo é alguém comendo mech na tua frente. Caralho. Aquele mech melt mandando pra dentro, não dá não. É, que eu tô doido. E fui procurar um lugar pra, assim, comprar uma água. Só que na hora que eu levantei, o frango me atacou. Mas aí ele levantou e falou... Pedro Sampaio. Pedro Lemos. Eu levantei o frango, ele veio com força. Eu sentei de novo. Um ataque interno, né? Inside job, né? Inside job. Deu o Chaves pra ele ir pra... Tentei fazer ele voltar. E ele voltou um pouco. Eu orrei. Lá o frango já tava... Acorda, Pedrinho. E eu tentei fazer ele voltar, ele voltou um pouquinho. Só que o Thiago percebeu... A situação estranhíssima de eu levantar e... Ficar meio perdido e sentar de novo. Já vou no banheiro. Não, mas... Vou fazer aqui. Vai lá, cara. Tá doido. Fica aqui mesmo. Não, não, não. É, porque tu cogita, realmente. Tava no meio do McDonald's. Passa pela cabeça do ser humano e fala... Caralho, eu vou cagar no meio do McDonald's. E se? E se? E daí eu tive que levantar de novo, porque não... Sentar de novo não adiantou. Daí eu levantei e eu fui de encontro, sei lá pra onde, assim. Pra qualquer lugar. O cara ficou transtornado. Fiquei perdido. Nem no videogame, quando a vida do cara tá acabando, assim. Que não vem mais nada, né? E... E eu falei, eu vou... Falei pro Thiago, eu vou no banheiro. Só que, assim, eu dei os três passos. E o frango já tava aqui, assim, ó. Só deu tempo de eu... Achar uma lixeira no meio do shopping. Droga, é reciclável ou não? Orgânico. Orgânico. É um grande cidadão, até nesse momento. No meio do shopping, assim... Na boca era a praça de alimentação. Eu apoiei... E a lixeira, eu lembro, até hoje. Ela tinha... Todo mundo que tava lá lembra até hoje, também. É, tranquilo. Fica tranquilo. Que ninguém esqueceu esse momento. A lixeira, ela era redonda. E ela tinha uma divisória, assim, tipo o símbolo dos hippies. Sabe? Ela tinha uma divisória em três, assim. Eu apoiei do lado, assim. E... O frango cantou ali na hora, entendeu? A garinha pintadinha. Cantei metal na hora. A garinha pintadinha. E o galo, cara... O galo, cara... Em bando de metal, né? É isso. Só que de cara, não saiu nada. Então eu parecia só um louco gritando pra... Lata de lixo. Muito pior. Muito pior. Muito pior. É um cara puto. Eu só recebi... Eu só dei um... O cara... Berro maluco. O cara... Não saiu nada. Ai... É só um cara puto com lixo. Morte! A gente tá querendo lugar! O cara... O cara imagina. A visão... A visão do Thiago, amigo dele. O Pedro. Com licença. Será que não tem na câmera de segurança? Eu quero muito ver isso mesmo. Não, faz mais de 10 anos já. Gritar com a lixeira. Cara, isso é muito engraçado. Só que nisso, o Thiago já tava do meu lado com a mão no meu ombro. Tipo, tá tudo bem com você? Eu ia falar, tipo... Mano, eu tô passando mal. Só que eu fiz assim, ó... Aí foi. Ok. Salgado de frango, macarrão de anterior, tudo. Foi tudo. Feijoada. Tinha um banquete ali. Na lixeira. Tudo, tudo. Assim, a lixeira, ela... Estragou tudo. Já era uma lixeira. Eu fiquei... A lixeira ficou imprestável, mano. Imprestável. Olha isso. A lixeira. Teve que jogar a lixeira fora. Aí foi o raio da próxima alimentação. Todo mundo gritando. Tinha que botar a lixeira no lixo, pra eu te ver o quanto. Essa lixeira tem que botar o lixo maior. Virou um inception de lixeira, né? É isso. E daí eu dei aquela... Gorfadona. 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 Fala que é sem franguinho. E daí eu levantei a cabecinha. Você tá já suando, né? Aquele olheira fundo. Levantei a cabeça assim. Ah, sim. Tava suando, né? A cara ia ficar frágil, né? Mas tu tava suando a minha cabecinha. Eu tava com frio. Minha barriguinha... Acertei uma minha pra caralho. Acertou, acertou. Acertei. Você me falou um negócio que me fez lembrar um momento importante da história. Eu cheguei a minha cabecinha. Cara, vira um bebê, doido. É foda, gente. É foda de barriga que tu quer a mãe. Era julho em Curitiba, então, assim, um frio do caralho. O Thiago falando, vamos embora, Pedro. Bate nas minhas costas pra eu rotar, assim. E era julho um frio do caralho. E, assim, era, tipo, coisa de acordar com zero graus. Então, eu, por baixo da calça, eu tava com uma ciroula. Sabe o que é uma ciroula? Não. Sabe. Vocês sabem, né, pô? Explica que eu não sei o que que é. A ciroula é uma calça bem colada, que tu bota embaixo da calça normal, pra ela te proteger do frio. Tá bom. Então, é isso. Porra, imagina que pra cagar com isso, você deve ser show. É, então. E daí, eu tava com a ciroula e, enfim. Show aí. Depois a gente vai falar sobre isso. Estamos ansiosos. E daí, eu dei a primeira vomitada e eu levantei derrotado, assim. E o Thiago, assim, tá tudo bem? Tá ótimo. Faço isso todos os dias. Faz parte do meu digestão. E daí, ele falou, tá tudo bem. Eu fiz, de novo. Eu fiquei vomitando muito. Meu Deus do céu. E daí, eu vomitando e falei assim. Isso porque a nota era seis e meio pro salgado. Eu fico pensando, caralho. Imagina um três. Conseguiu fazer isso seis e meio, velho. Não, ainda deu seis e meio ainda, filha da puta. Tá temperado, tá temperado. Aí, acabou de passar a maior pálida do tremendo. Infelizmente, eu vou ter que baixar pra seis e meio. Porra, mas semana que vem é o jacaré. Não tem como. Coranguinho não dá mais. Caralho, é um balão aqui. É igual o Mutley, velho. É o Mutley, velho. E aí, passou mal? Daí, eu passei mal. E eu, vomitando e o Thiago, assim. Cara, você não quer ir pro banheiro? Porque você tá no meio da praça de alimentação. Aqui não é muito legal. Não, não quero, não. Quero ficar aqui. Quero vomitar na vida das pessoas. E daí, eu levantei a cabeça e falei. Cara, eu não consigo. E de novo. Caraca, velho. E daí, assim. Cara, eu passei uns três minutos vomitando. Muito, muito, muito. Tu comeu várias coxinhas dessas, né? Vamos falar a verdade. Quanto seis e meio tu comeu? É, uma só. Mas foi o bastante. Daí, quando eu senti que eu tava tranquilo já, eu levantei a cabeça e li pro Thiago e falei. Sabe o que é o pior? Me caguei. O maluco, sério, é igual um bebê, velho. Cheião, assim, cara. Me caguei. Puta merda. Me caguei. Meu irmão. Foi um vômito tão violento que eu perdi o controle das duas pontas. Eu perdi nas duas pontas, que nem no dominó, né? Carrão de cena nas duas pontas, moleque. E daí, ele falou assim, não, então vai no banheiro. Falei, boa ideia. Eu fui no banheiro. Boa ideia. Tiveram que botar o banheiro no lixo depois. Dentro de outro banheiro. E nessa hora eu indo no banheiro, eu falei assim, puta, ainda bem. O Pedro saiu, o pessoal aplaudiu, assim. Daí eu pensei, puta, ainda bem que eu tô com a Cirola. Porque daí ela estava segurada. Ficou uma fralda shortinha. Ela dá uma segurada que eu... Enfim. Fui no banheiro. Cueca. No lixo. Não que antes tenha... Brincade. Isso antes mesmo. Ela já ia. Normalmente ela já iria. Todo dia ela ia ir uma polícia. Cueca no lixo. Cirola, eu olhei. Lixo. Calça. Ixi. Meu cu. Sobrou nada pra ninguém. Ele conversou com você, hein? Aprontou hoje. E... Minha calça estava ok. Graças ao Cirola. Olhando... Eu não consegui. Me perdoa. Minha calça estava ok, graças ao Cirola. Boa. Daí eu botei... Zero bala? Ok. Seis e meio. Quatro balas. Seis e meio. Vamos seis e meio? Quatro balas. Uma lavada resolvia, mas não sabe jogar no lixo. Ah, tá. Ok, ok. Também não vai sair como, né? É, porra. Que é demais também, né? Ainda teve a sorte da Cirola. É, então. E daí... Botei aquela situação com o Cirola, que você bota... Me limpei, óbvio. Ah, tá. Óbvio. Antes que você pense em mal de mim. Eu me limpei. Até que estava ótimo, né? É, pegar o susto dele. Aí sai... Me limpei, hein? Óbvio. Galera, pelo amor de Deus. Tinha desistido tanto assim também. E aquela situação terrível, você botar a calça jeans na... Tu se limpou na pia? Tu foi na pia e fez isso? Não, eu ficava no... Do banheiro? É, na cabine, né, porra. Caraca, o quê? Enxugou a bunda lá no negócio de vento, né? Passou a mão e ficou fazendo enxugar a bunda. Acabei de pijar um cara com a bunda no vento aqui. Só o pé, passando no vento inteiro, assim... E daí eu passei pra aquela situação constrangedora de você botar a calça no pau sem cueca. Sim. Então, e eu saí do banheiro naquela e o Thiago me esperando rindo já. Rindo pra caralho. E daí eu falei assim... Suadão. Um pouco. E daí eu saí e falei assim... Vamos comprar a cueca pra mim. Daí ele falou... Tu não acha melhor comprar um sabonete? Porque aí botou a cueca... Ixi! Tem que botar o sabonete antes. Daí eu falei assim... Só vamos lá na... Sei lá, na Renner. Só vamos... Eu vou na frente... E você olha pra ver se não dá pra ver se eu tô cagado ou não. Amizade. Dez anos de amigo já. Imagina a cabeça dessa pessoa se ela tá sozinha, meu irmão. Ele andando pelas paredes assim, né? Desesperado, é. Desesperado. Rodeando o shopping todinho até chegar na Renner. Aí o Thiago avisou. Amiga, desceu. É isso. O Pedro entrando na Renner, o pessoal... Daí o Thiago falou... Não se preocupe, que eu já olhei. Não dá pra ver nada. Falei, graças a Deus. A gente foi na Renner lá. E daí ele falou assim... Cara, só vai... Compra, que eu não vou ficar junto... Pra não parecer que a gente tá comprando cueca pra você como um casal, tá ligado? E daí eu comprei o maior pacote que tinha de tamanho. E daí eu falei... Isso tem que dar. E daí eu voltei pro banheiro. E eu botei e ficou muito apertado. Muito. Muito. Sabe aquela apertada que começa a cortar a circulação? Ai, meu Deus. Muito apertada. Daí eu falei... Bom... É isso que me resta, né? Botei a calça... Ele bota a cueca lá se anda igual a gente faz com a camisa. Tá! Tá! Não, com certeza. Laceando a cueca. Esse aí eu faço com a cueca do meu tamanho. Eu tenho que fazer. Então essa era tipo... G. Eu não uso G desde os 12 anos de idade. Então... Fiz o meu máximo. Botei a calça. Botei as outras duas cuecas do pacote. Caralho, o que que eu te fiz, cara? Peraí, peraí, peraí. A bunda do cara saiu embalada igual a peça de maminha, velho. Embalada no vácuo, assim. Caralho. Pra render. Plástico. Botei a calça... As outras duas cuecas do pacote, que ele com três. Botei dentro da mochila. Saí, assim, muito desconfortável. E a gente ia pro show depois. Andando com a cueca apertada do Thiago. Caralho, Pedro, tu te cagou de novo? E a gente ia pro show depois. E no bar, eu passei mal de novo. Falei, eu vou vomitar de novo. Daí eu... Caralho, tu não desiste, né? É, vai pra tua casa. Ir pra casa não é uma opção. Preciso desses 25 reais que o bar vai me dar. Era mais ou menos isso que achei na época. E daí eu fui assim, vomitei de novo. Eu falei, eu tenho que... Graças a Deus, tenho mais duas cuecas na mala. Preparado. E o remédio? A pessoa não compra remédio, não, né? E moseque, não? E mosequezinho? Caralho. Cueca, cueca. Qualquer coisa eu engulo uma cueca e fica tudo bem. Qualquer coisa ele pega uma cueca... Pesa uma cueca e fala, igual um coquitão molotov, assim. Usa uma cueca de rolo, né? Foi que eu tava cheado, assim. E daí eu, de novo, me caguei um pouco. Pouco. Pra não perder o costume. Pouquinho, pouquinho. Cueca no lixo. Peguei mais uma, botei, me limpei, botei... Cueca é descartável, tu comprou, né? Não era a intenção, mas foi o que aconteceu. Cara, mas eu tive um negócio parecido. Eu tava trabalhando com o direito ainda lá no fórum. Eu tinha tomado um remédio que eu não podia comer fritura, eu não sabia. E aí eu comei uma coxinha, só que era por causa do remédio. Aí eu tava num horário de descanso. Aí eu falei, porra, talvez eu dê um peidinho aqui. Peidinho forense. Peidinho forense. E aí eu senti, foi assim. Foi uma bolha. Foi uma bolha, mas só uma bolinha. Aqui não tem bebedouro, esquisito. É isso. E daí botei a calça, botei a cueca nova, segunda, né? Fiz o show. Eu falei, eu vou correndo pra casa antes que qualquer coisa aconteça. Não conseguiu correr. A cueca cortando a perna. Cortando. E eu morava, a gente fazia um show em Curitiba, morava numa cidade vizinha chamada Araucária. E, assim, de ônibus é, tipo, uma hora até a cidade. Eu entro no ônibus. Em Curitiba tem aquelas estações tubo, né? Então, a primeira estação tubo. Entrei, entrei no ônibus. O ônibus foi até a segunda. Eu falei, nesse balançar eu vou me estar dentro do ônibus. Saí na estação tubo. Saí na estação tubo seguinte. Falei, não tem como eu ir pra casa de ônibus. Que vida horrível. Na época eu não tinha Uber, nada. Eu falei, vou ter que ir de táxi. E daí fui pra casa de táxi. Você aceita pagamento em cueca, senhor? Lona? Gastei 120 reais. Meu Deus do céu. De táxi. Que dá uns 12 shows. Só porque não quer peidar na rua. E meu pai, o que aconteceu? Eu falei, eu me caguei em casa. No shopping. Vomitei. Passei mal. E meu pai, eu tinha, sei lá, 18 anos na época. Meu pai ainda me deu um esporro. Porque eu gastei 120 reais de táxi. Isso. E essa foi a minha história. Pensei que a gente chegou. Pedro Lemos, senhoras e senhores. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.